Ela me chamou no Face E falou que quer me dar Responde assim pra ela Então pode encostar Mas se prepara, novinha De hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa E o clima vai esquentar Ah, ah, ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Ah, ah, ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Ah, ah, ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Ah, 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 ah Na hora da treta, tu senta, tu quica Quando tu gozar, não pode parar Na hora da treta, tu senta, tu quica Quando tu gozar, não pode parar Ah, ah, ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Ah, 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 ah Na hora da treta, tu senta, tu quica Quando tu gozar, não pode parar Ela me chamou no Facebook e falou que quer me dar Responde assim pra ela Responde assim pra ela, então pode encostar Mas se prepara, novinha De hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa E o clima vai esquentar Ah, 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 ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Vou te rasgar Ah, 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 ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Ah, ah, ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Ah, 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 ah Na hora da treta, tu senta, tu quica Quando tu gozar, não pode parar Na hora da treta, tu quica Quando tu gozar, não pode parar Ah, ah, ah Oh, novinha, eu vou te rasgar Ah, 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 ah Na hora da treta, tu senta, tu quica Quando tu gozar, não pode parar